Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like. Um bom vídeo pra nós. Ei, não fala com ele não. Fala com esse pangaré não. Não dá moral não. Não dá moral não. Fala que vocês tomaram bronca a minha. Fala que vocês tomaram. Judô? Judô? Judôzinho? Judô? Judô não. Judô não. Calma que vai ser... Judô? 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 Não, mas peraí. Mostra. Mostra que não pode. Mostra que não pode. Ali ó, ali ó. Judô? Judô. Vai? Judô, não, não... Judô não estou aigo. O que é isso? 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 Eu me demito, Gal. Olha aí, O que é isso? O que é isso? Os com mentiones preplотos entre outros�os? Eu me demito, Gal. Olha aí, i'm gonna farting.